Onde é que eu estou? Caminhando pela rua do horizonte perdido E não vou parar Se o que estou procurando não encontrar E o sentimento Vou seguindo com o instinto do coração Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Quando olho pra frente Vejo o mundo imenso com tanta gente As águas no mar Terra firme, céu azul, alegremente Onde é que eu estou? Não interessa, pois a gente sempre está contente Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Onde é que eu estou? Caminhando pela rua do horizonte perdido E não vou parar Se o que estou procurando não encontrar E o sentimento É uma coisa tão forte que bate no coração Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção Mas que sensação, mas que sensação É uma coisa tão forte quanto a emoção É uma coisa tão forte que bate no coração É uma coisa tão forte que bate no coração Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Seus olhos, sua boca, seu cheiro, seu calor, me faz enlouquecer, não me deixe por favor. Seu jeito sensual de ser o som da sua voz, me faz imaginar, quem sabe até nós dois a sóis. Sabia que você não queria, havia um problema social, ouvia vozes no meu ouvido, atinçando o meu instinto animal. O que quer que eu faça, não consigo te esquecer, nem jogando futebol, se o meu jogo é você. As vezes até parece que vou enlouquecer, de frente pro espelho eu começo a me dizer... Na vida não há nada igual, por isso até parece um tanto anormal. A vida não há nada igual, por isso até parece um tanto anormal. Eu me visto em você, roupas e calçados são igual a você. As coisas que ultrapassam a nossa imaginação são fantasmas do passado que perturbam o meu coração. Eu me vejo em você, sombras e imagens refletem em você. Eu me vejo em você, sombras e imagens refletem em você. Vivo sem plena, mas pura ilusão, como numa palavra que não existe tradução. Eu me sinto em você, toques e sentimentos me sinto em você. Eu me sinto em você, toques e sentimentos me sinto em você. Os carros sempre andam na mesma direção, mas não me sinto bem se eu estou na contramão. Eu me sinto em você, toques e sentimentos me sinto em você. Eu me sinto em você, roupas e calçados são igual a você. As coisas que ultrapassam a nossa imaginação são fantasmas do passado que perturbam o meu coração. Eu me vejo em você, sombras e imagens refletem em você. Eu me vejo em você, sombras e imagens refletem em você. Vivo sem plena, mas pura ilusão, como numa palavra que não existe tradução. Eu me sinto em você, toques e sentimentos me sinto em você. Eu me sinto em você, toques e sentimentos me sinto em você. Os carros sempre andam na mesma direção, mas não me sinto bem se eu estou na contramão. Eu me sinto em você, eu me sinto em você. Você está indo viajar. Eu me sinto em você, toques e sentimentos me sinto em você. Eu me sinto em você, toques e sentimentos me sinto em você. Eu me sinto em você, toques e sentimentos me sinto em você. Mas você não pode sonhar, pode sonhar. Não deixe o pesadelo te dominar, não. Eu me sinto em você, toques e sentimentos me sinto em você. Pode escrever e não encontrar a saída, mas você ainda pode sonhar, pode sonhar. Não deixe o pesadelo te dominar, não. Procure em você.